Direção, Tamara Paz e Dani Catan. Hanukkah significa literalmente inauguração, dedicação. Essa festa é reconhecida também como Festival das Luzes. Os oito dias de comemoração de Hanukkah foram designados para prece e agradecimento. Todos esses significados englobam o que a Lea Kachaló mais ama fazer com seu corpo a um e coração. Dançar. Os oito dias de comemoração de Hanukkah. 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 Música Música O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Amém.